Hoje nós estamos aqui na Praça Roosevelt, porque tem muita gente da cidade que ainda não sabe que tem várias praças e parques que podem a qualquer momento passar para as mãos da iniciativa privada. Então a gente veio aqui para ouvir um pouco a população e também para apresentar a nossa proposta de plebiscito. Esses dois PLs são de autoria do executivo, ou seja, eles chegaram na Câmara a pedido do prefeito João Dória. São os PLs 364 e 367. No dia 29 de julho foi a primeira etapa de sua votação. Mas olha só que engraçado, no começo do dia vários vereadores disseram que ele era um PL inconsistente, muito vago, sem muitas informações. A nossa sessão ficou suspensa por três horas e no final da noite os vereadores tinham mudado completamente de ideia e a gente foi aprovar o PL às três e meia da manhã. Mas pior do que isso é saber que antes mesmo da gente votar ele em primeira votação, já estava aberta a possibilidade de empresários oferecerem propostas para a prefeitura do que fazer com o Bacaembu. Ou seja, já estava tudo combinado entre a prefeitura e algumas empresas antes mesmo da Câmara discutir e votar. E tem também o PL 367, que é o pacotão da privatização, que ele pode passar para as mãos da iniciativa privada muitos bens públicos da cidade. São praças, parques, mercados municipais, o sistema de bilhete único e também alguns terrenos da cidade. A gente caminhava por uma coisa da cidade ser do povo e a rua ser do povo e os parques serem da sociedade e aí você pega e privatiza tudo e coloca isso na mão de empresas. Você tira da população isso, porque quanto mais eu acho que a gente caminhar para as coisas serem da população, que de fato é a cidade, é a das pessoas, mas você agrega a sociedade e se você privatiza isso, se você coloca na mão de empresas, você tira da sociedade e você inibe a sociedade de chegar até lá. Tem a questão da privatização do bilhete único, entregar na mão de empresas dados das pessoas e aí o que essas empresas fazem com esses dados. O PL é problemático em vários sentidos. Ele é absolutamente vago, porque a gente não sabe quais são os parques, as praças, quantos, quanto que a gente vai ganhar com isso, de que forma que vai ser estabelecida essa relação com a iniciativa privada, se é por venda, se é concessão, enfim, ele é absolutamente vago. Mas ele também já foi aprovado em primeira sessão, mesmo recebendo algumas críticas de que ele é absolutamente inconsistente. Eu acho que tem muita coisa estranha quando a prefeitura quer com tanta velocidade, de uma forma tão atropelada, passar tantos bens públicos assim para a iniciativa privada. Mas muita gente pode achar que isso pode ser bom. Afinal de contas, esse momento de crise política, em que a gente vê uma série de políticos corruptos envolvidos em esquemas de corrupção e que os nossos representantes já não representam absolutamente ninguém, pode pensar, bem, essas empresas, elas podem gerir as nossas cidades e o nosso país muito melhor do que faz a prefeitura e do que faz o poder público. Porque assim vai sobrar menos dinheiro para os políticos corruptos poderem passar a mão. Certo? Errado. Na verdade, a nossa vida não vai melhorar se a gente passar tudo para a mão das empresas. Sabe por quê? Porque, na verdade, nós já somos governados pelas empresas. Porque são justamente as empresas que determinam quais são os políticos e os partidos que podem ser eleitos e de que forma que eles vão governar. A Odebrecht, por exemplo, ela sempre foi determinante na forma como os governos atuam aqui no país desde os tempos da ditadura militar. E mais recentemente, de 2002 a 2009, ela cresceu cerca de 900%. Um outro exemplo mesmo que é aqui de São Paulo. O prefeito João Dória, ele deu isenção fiscal para algumas indústrias farmacêuticas doarem seus remédios para a cidade. Acontece que essa isenção fiscal gerou um déficit de arrecadação do ISS, que é um imposto fundamental para alguns serviços públicos, como, por exemplo, a educação. E na USP, só para dar um exemplo, os servidores estão sem reajuste salarial já há muitos anos porque caiu a arrecadação do ISS. Então, não foi tão bom o negócio assim, essa parceria com a iniciativa privada. Eu acho que quem sempre foi favorecido vai querer seguir agradando aqueles políticos que possibilitam os seus lucros e que possibilitam o seu crescimento econômico. E eu acho que, de maneira geral, a Operação Lava Jato vem mostrando mais ou menos isso, que a JBS e a Odebrecht querem do Estado nada mais, nada menos do que um meio para fortalecer o seu poder e para fortalecer os seus lucros. É verdade que alguns políticos lucram muito com os esquemas com a JBS e com a Odebrecht, mas sabe o que é pior? Essas empresas lucram muito e muito mais do que os próprios políticos. Porque no governo, no Senado, no Congresso, tem gente que foi eleita justamente com o dinheiro da Odebrecht e da JBS. Então, é uma troca de favores clara. A iniciativa privada quer exatamente isso dos políticos, que é o meio de favorecer os seus lucros. Eu sou contra essas concessões, a privatização e essas parcerias, porque assim o Estado não age com a independência. O que eu quero dizer com isso? A saúde, a educação, a moradia, eles não agem para funcionar para a população. Não se torna um direito, mas eles servem, na verdade, para abastecer os lucros dos empresários. E isso faz com que esses serviços fiquem mais caros, porque nós precisamos pagar pelo serviço, mas também pela parte do lucro da empresa que administra esse serviço. E a gente paga isso, seja através de um boleto, então, por exemplo, de uma concessionária de energia, que a gente precisa todos os meses pagar as contas, ou mesmo indiretamente, através dos impostos que são repassados para essas empresas. Tem outros motivos. Por exemplo, existe um mito que inventaram de que as empresas privadas, elas gerem muito melhor do que o Estado. Mas há muitos exemplos que provam justamente o contrário. E, por exemplo, a Vale do Rio Doce. Ela foi vendida a preço de banana pelo governo FHC, que também é um governo tucano. E a Vale foi responsável pelo maior desastre ambiental da história do Brasil. Até agora, ela não ressarciou as famílias que foram atingidas pelo desastre ambiental. O dano ambiental é absolutamente irreparável. E, pior, ela tinha que pagar 1,2 bilhões para a União. E ela foi isenta, no início desse ano, desse pagamento. Aí eu me pergunto, quantas campanhas será que a Vale do Rio Doce ajudou a financiar nos últimos anos? Tem um outro motivo. A privatização, ela aprofunda as desigualdades que existem na sociedade. Porque, assim, você cria dois tipos de pessoas. Aquelas que podem pagar por um serviço caro, às vezes de mais qualidade, e aquelas que acabam tendo que seguir utilizando os serviços públicos. Um exemplo claro disso, por exemplo, é a educação. Só pode estudar nessas escolas particulares de boa qualidade aquelas pessoas ricas, que têm muito dinheiro. A maioria da população continua utilizando as escolas públicas, que cada dia a mais são de péssima qualidade, tem as merendas desviadas, enfim. São tratadas como verdadeiro lixo pelos diferentes governos. O nosso mandato apresentou uma proposta de plebiscito sobre a desestatização. A ideia é consultar a população sobre qual a opinião dela a respeito dessas propostas de privatização, concessão, de parcerias. Se elas gostariam, por exemplo, que a praça do bairro delas fosse passada para a iniciativa privada. O que elas acham, por exemplo, do bilhete único estar nas mãos de alguns poucos da iniciativa privada também. Porque o mínimo que a gente tem que garantir é que a população, que é diretamente interessada por esses serviços, opine o que ela acha que pode acontecer na vida dela. E numa lógica contrária do que a prefeitura está fazendo, que é de acelerar o processo, melhor, de atropelar o processo, de fazer pouco debate, inclusive com os próprios vereadores. É a população que tem que dizer o que ela acha. Se você quiser acompanhar como anda o nosso plebiscito, se inscreva no nosso formulário. E se quiser nos ajudar nessa campanha, manda para os seus amigos, compartilha com todo mundo. E se tiver alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente.